Olá meus amigos, muito obrigado por estar aí no meu canal, já se inscrevendo aí bastante, tem 309 mil inscritos, acho que é, muito obrigado. Hoje nós vamos trabalhar aqui gente, vou montar aqui uns conduites e vou montar aqui uma fiação. Lembrando, não sou eletricista, mas nessa instalação aqui, eu vou contar com a ajuda do canal, gente, Coisas de Eletricista. O nosso amigo Évito, então ele está me ajudando em algumas coisas, eu liguei para ele, tá bom? Então, o nosso amigo aí, Coisas de Eletricista, se você tem alguma dúvida sobre eletricidade, vocês vão nesse canal, o canal chegou a 75 mil inscritos já. E se você quiser se inscrever para ajudar a ganhar a placa, também é bom, não custa nada, gente, é só clicar no canal do rapaz, é bom. Vou deixar o link aí no primeiro comentário, na descrição e no primeiro comentário. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais de eletricidade, ele está disposto a ajudar, vocês vão lá, muito bonitinho, confere se é bom, tem muita coisa boa, tá bom? Então, vamos lá, porque eu vou mostrar para vocês aqui, hoje eu vou trabalhar aqui, gente, com produto aqui, com quadro de força da Tramontina, os conduíches da Tramontina, os disjuntores também da Tramontina. Vou fazer um quadro legal, tá bom? Eu tenho algumas noções de como se monta um quadro. Vou montar um quadro, lembrando, gente, se você não é eletricista, não mexe em eletricidade, é muito perigoso. Eu aqui vou montar um quadro, mas vou chamar um eletricista, vou consultar o nosso amigo Coisa de Eletricista, meu amigo Erdo, que tem um canal, e se ele falar que está certo, eu vou montando, ok? Ou então, quando tiver tudo montadinho, para ligar, eu vou passar todos os fios, entendeu? Para ligar a fiação, eu vou chamar um eletricista profissional, porque eu não vou ligar fio sem eu ter noção. Eletricidade é muito perigoso, como eu trabalho há 20 anos com obra, eu tenho uma noção, mas eu não tenho custo de eletricista. Então, eletricidade é coisa séria. Então, se você não tem custo, contrata com eletricista, aqui é algumas dicas que eu estou dando para vocês do que eu vou usar. Eu não vou ensinar vocês a fazer a instalação. Eu estou dando aqui uma dica de conduíte e de fios, que nós vamos usar, e de juntores. Isso aí eu sei, ok? Mas ligar os fios não é comigo. Vou chamar um eletricista profissional para fazer isso, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui o que eu vou usar. Olha só, aqui eu estou com um quadro aqui, já comprei os fios. Ali estão as caixinhas, aqui tem os conduíteis, estão ali as caixinhas. Aqui, gente, um padrãozinho para ser disjuntor daria, mas eu comprei logo com 12, para quê? Para ficar bem mais fácil da gente trabalhar, certo? É, eu paguei uns 30 reais mais caro, mas, gente, vai ficar bem mais fácil de manusear. Olha só, aqui eu vou pôr disjuntor, isso aqui, olha. Disjuntor aqui, ele marcou até um papelzinho para mim já, onde é que eu vou usar os disjuntores. Aqui eu vou usar o disjuntor aqui, de 50, é o geral, certo? E aqui, olha, o de 40 aqui é o chuveiro. Vai lá e tudinho aqui, olha. E aqui é para as tomadas 220. Aqui ele colocou um de 25, para tomada, certo? Aqui é para chuveiro, ok? E aqui, gente, temos os disjuntores aqui, olha, os disjuntores, certo? Disjuntores de 20, que é para tomada, certo? Normal, 110, ok? E aqui nós temos aqui os de 16, que é para iluminação 110, tá bom? Aqui, gente, como eu falei, tudo da tramontina aqui, certo? Aqui, olha, como é que é fácil? Agora, vê o pente, é só encaixar aqui, eu já sei como é que é, porque eu olhei lá na minha eletricidade, entendeu? Se vocês quiserem ver um vídeo no meu canal também, tem lá um vídeo, foi Deus que me deu, um rapaz fez para mim, é um eletricidade profissional. Então, é só olhar lá como é que é, é só ver um pente aqui, é só encaixar. Aqui sobrou dois, eu não vou cortar não, aqui eu vou isolar, entendeu? Por que eu comprei o disjuntor maior, o quadro grande? Porque se um dia eu quiser por mais disjuntores, aqui tem dois, é só o pôr, tá bom? Aí aqui, gente, também vem dois aterramentos, entendeu? Esse aqui é o neutro, né? Esse aqui é o neutro, que vai de um lado, ok? Esse aqui é o térreo, entendeu? Já vem tudo da tramontina, já vem com plástico aqui para você, só encaixar aqui nesse ferrinho que vem aqui, você só encaixa tanto um como o outro, você vai só encaixar, aí aqui vai sobrar, eu vou pôr aqui, encaixar aqui, vai sobrar. Aqui dentro, vem esse plástico aqui, acho que vem esse plástico aqui, olha só, aqui eu vou quebrar certinho aqui, e aqui eu vou, esse pedacinho aqui, ele é para enterar, para não ficar essa perfuração aqui, ok? Lembrando que eu vou isolar o peixe. Aqui, a tramontina, ela também manda essas figurinhas aqui, que é para você colar aqui embaixo. Você vai colar aqui onde é chuveiro, cadê o chuveiro? Aqui, tem chuveiro, é dois, então você vai ligar aqui, os dois, entendeu? Onde é tomada, você vai ligar, acesse aqui, tá bom? Então, depois é a maravilha. Aqui eu vou pôr a arte, muito bonitinho. Aqui eu comprei uma fita, gente. Eu só uso da 3M, Scott, né? Isso aqui é muito boa, essa fita, maravilha, tá bom? Conduíte também aqui, comprei algumas emendas aqui de canduíte. Aqui, ó. E aqui eu vou pôr um conduíte de 1,5, gente, porque eu vou passar cabo, vou passar aqui, ó, cabo 16, ó. Estou filmando sozinho, gente, então é mais difícil, certo? Ó, vou pôr aqui, pôr aqui na frente, ó. Vou pôr aqui conduíte de 1,5, para passar 3 cabos de 16. Aqui, ó, olha, então eu vou usar aqui, ó, cabo 16. Aqui, gente, eu comprei o neutro, ó. Isso aqui é o terra, o neutro vai ser azul, isso aqui é o terra. Tem que ter duas fases, que é força, ó, 220, e tem que ter o neutro, que é azul, e tem que ter o verde, que é terra. Ok? Então, é por aí, gente. Vamos que vamos. Ó, então esse aqui eu vou tirar, ó. Ó, um desses conduíte, eu vou tirar, porque eu ia puxar tudo desse quadro, ó. Eu ia puxar ali, tudo daquele quadro, disjuntores. Mas vamos supor, eu estou lá em cima, na casa de cima, dá um curto circuito no chuveiro. É lógico que esses disjuntores já são preparados para disparar, né? Mas vamos supor que eu queira. Aí, para mim, não tem que descer a escada toda hora que se precisar, às vezes para não descer correndo. Então, já vou para outro quadro lá em cima. Então, eu vou tirar esse conduíte aqui, ó. Está aí, que esse daí, ele vai sair lá para fora, ali, reto ali, vai sair para fora. Aqui embaixo está cortado, porque eu vou para um aterramento. Ó, ele vem aqui, sobe aqui, ó, e vai lá em cima. Então, meus amigos, ficamos por aqui. Esse aqui é só uma dica do que eu vou usar, tá bom? Se gostou do vídeo, deixa o seu like e acompanha o canal. Tchau!